O novo presidente da Polónia jurou respeito à Constituição e foi empossado esta quinta-feira em Varsóvia. Eleito no final de maio, na segunda volta das presidenciais, derrotando o anterior chefe de Estado, o conservador Andrzej Duda, de 43 anos, assume a presidência um dia após a Polónia aprovar nova legislação sobre os empréstimos em francos suíços, que ameaça pressionar o setor bancário. A figura do presidente tem poderes limitados na Polónia, mas Duda pode usar a posição para ajudar o seu partido, o Lei e Justiça, ou o PiS, nas eleições parlamentares marcadas para outubro. No primeiro discurso, o novo presidente salientou a importância de uma boa cooperação com o governo, o que seria reforçado se o PiS derrotasse o atual partido no poder, o Plataforma Cívica, ou Pó. Sexto presidente da Polónia desde a queda do comunismo neste importante dia, Duda e a nova primeira-dama da Polónia, Ágata, foram cumprimentados pelos antecessores, Bronislav Komarowski e a mulher, Ana.